A União Europeia é o segundo maior parceiro comercial do Brasil. Um acordo entre o Mercosul e a União Europeia equilibrado que pretendemos concluir ainda este ano, abrirá novos horizontes. A União Europeia, que recentemente lançamos, permite o avanço na coordenação de políticas públicas com foco em governança, investimentos e transferência de tecnologia. Eu acho que esse programa de me enrola vai ajudar o povo brasileiro. Eu acho que nós vamos libertar milhões de brasileiros que vão poder voltar ao consumo livremente. Nós vamos apresentar agora, em agosto, uma proposta de transição energética e transição ecológica. Ou seja, o Brasil vai mostrar ao mundo que nós vamos definitivamente entrar na chamada bioeconomia, na economia verde. Programa como o PAA tem uma novidade que é a Cozinha Popular. A Cozinha Popular entrou aqui e ela terá que ser transformada em políticas públicas. Quem tem que estar bem armado é a polícia brasileira, é as forças armadas brasileiras que tem que estar bem armadas. O que nós precisamos baixar é o preço dos livros, é o preço de acesso às coisas culturais que as nossas crianças tinham acesso. O que nós vamos上 vandaag? A CIDADE NO BRASIL